E agora vamos aqui no número 11, é o melhor percurso que pode-se fazer, que vê-se todas as atenções aqui em Londres, no caso aqui ainda não é este, este é 148, já estamos à espera no número 11, aqui Wencesister Cathedral, Wencesister Cathedral, número 11. E agora vamos lá, vamos lá. 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 E agora 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 vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Muchas velho? ARI Then? E aí? Certo está. E aí? Depois da última imagem aqui. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Está bem logo, não é? O que é que foi aqui de São Paulo? Não sei porque, como é difícil? Não, vamos lá atrás. Catedral de São Paulo. Catedral de São Paulo. É assim quase tudo. A Catedral de São Paulo. A Catedral de São Paulo. Estes são umDasque. É o melhoro que tocar. O melhoro que passar por 비� command. Passa para todos os dias de chão. Melhores que é para ver. Melhores que é para ver. Pra sonha, aqueles... Abrilados, tens de uns aqui. Vamos lá vocês. Estão todos acima? Sim! Já passamos por aqui. Já? Já. Eu me lembro das girafas. Ah, das girafas estavam ali, não é? Pois. Ah, pois é, passamos por aqui, sabes? A cidade de autocar não foi sempre aí. A cidade de autocar não foi sempre aí. A cidade de autocar não foi sempre aqui. É, passamos por aqui também. Passamos por aqui também. Vamos ver aqui já. Aqui já, mano. Ah, está no Museu Aflana, não é? É aqui. É pois pensado com o Museu Aflana. Então porquê que será aqui? Quer dizer, ainda há duas pessoas por ali por atrás. Não gostou. 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 É tão alto pela direita para ir, para a esquerda. Não gostou. Depois também, depois 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 com a esquerda. Então vai aí. Oh, é um bocado, é um bocado com o fogo. Bens, parece um bocado com isto. O que é com muitos países asiáticos é assim, foi-te com vitória, quando eu alugar pôs uma scooter foi-te com vitória, adoro assim, adoro a comida abaixo lentamente, ainda é tão profuso, é só uma rua, foi mais fácil. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Tchau.